Fala galera, aqui é o Venni e no vídeo de hoje vou estar mostrando pra vocês o novo modo Parkour do Aranha Averso Fica nesse vídeo aí até o final, mas lembrando pra você deixar o seu like, se você for novo se inscreve no canal Não esquece de ativar o sino pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal e agora sim vamos pro vídeo Hoje chegaram algumas coisas nos eventos, tá? Pra começar, olha aqui, temos a M4A1 Dragão Flamejante, galera, tá disponível aqui no Escolha Royale Já pode estar girando pra estar pegando ela aí, é a volta dessa skin, né? Porque ela já veio uma vez E aí se você quiser estar pegando ela tá aqui disponível Além disso chegaram umas coisas no Arraia FF, tem essa caixa de loot pra gente tem que dar 6 mil de dano pra estar pegando essa caixa de loot aqui Lembranças Barrocas Aí a gente tem do evento Aranha Aversa, é claro galera Tem essa recarga, no caso ela chegou ontem, né? Que não é da temática do Aranha Aversa, mas mesmo assim eles colocaram tudo junto, sabe? Lembra que eu falei pra vocês que não era da temática? Mas meio que é, sabe? Não é, mas a Garena quis implementar mais, sabe? E aí a gente também tem a Oficina de Heróis Pra você estar jogando as 6 partidas na Oficina de Criação pra pegar a Prancha do Aranha E por que a gente tem que estar jogando na Oficina de Criação? Porque o modo está lá, galera Então vamos estar conferindo o modo agora Do Aranha Aversa, a gente tem que entrar lá, né? Oficina de Criação É, não tá aqui, peraí, deixa eu entrar aqui dentro Aqui, ó galera Tá aqui dentro Parkour, a gente clica A gente tem que baixar primeiro Ah tá Vamos ver se esse modo é bom, hein? Eu acho que deve ser pequeno, né? Não deve ser grande coisa, mas vamos ver Se é legal, pelo menos a gente consegue utilizar as skins pelo que deu pra ver, né? Bom, aqui, ó Parkour do Aranha Aversa Passa por todos os pontos de chegada Seja o primeiro Eu não li até o final Olha, tem algumas pessoas com a skin Como? É aqui nessa coroa? Não Recompensa de login Ah, tem uma recompensa de login Ah, eu acho que tem que desbloquear essa skin Ah, não Ah, entendi Desbloquei utilizando tokens da Oficina de Criação Então vamos estar usando Primeiro essa skin aqui, ó Da Mulher Aranha Ó Bem legal Peraí, tem que pegar aquilo ali, né? Ah, o Peraí Ah, é aqui Nossa, é difícil? Peraí Deixa eu tentar Não, peraí Eu não tô conseguindo Será que no celular é mais fácil? Eu acho que sim Porque eu não tô conseguindo Peraí Ó, tem como correr Hum Vamos ver Vou jogar a teia Aí eu Peraí Tá muito ruim pra mim aqui Peraí Ó Pula Joga Ah, mas que caramba Vou no celular Já volto Voltamos aqui, galera Espero que agora eu consiga acertar Ó, aqui você troca a roupa Que é com moedas Ah, é de desbloquear Eu equipo um E vocês viram que as moedas você consegue dentro do modo Então a primeira vez que você jogar o modo Você vai tá podendo escolher entre a Mulher-Aranha E o Homem-Aranha 2099 E aí depois que você escolhe Você fica com ele Só que aí você Pra desbloquear o outro Vai ter que conseguir as moedas Assim como os tokens ali Com o Homem-Aranha Aí os morales Aí essa teia aqui serve pra Pra parar os inimigos Peraí Deixa eu tentar aqui Opa Opa Joga de novo Dá pra apontar a direção Aí vai Ah, dá pra ir ali, ó Pegar a moedinha Corre aqui Peguei As duas ainda Ó, tirolesa aqui Eu não tinha nem visto Ó, legal Vamos explorar um pouco aqui Essa cidade Tem mais uma aqui, ó Lá em cima, galera Caraca Ai, tem mais moeda ali Ah, então tem que ir explorando mesmo Olha Tá mais fácil pegar essas moedas aqui Do que Do que soltar teia E não conseguir Ó, tem ali embaixo Vamos ver se eu consigo E Ah, mas não vai pra direção que eu quero Parece que vai pra uma direção Já pré-colocada, sabe Aí Peraí Joga de novo Ô, caramba Ficou lá Embaixo Ó, peraí Deixa eu tentar jogar a teia aqui Aí Ai Aí, ó Prendi, tá vendo Então a teia ali serve pra prender os inimigos Isso aqui é pra correr só, né Deixa eu ver se dá pra correr no ar Não dá pra correr no ar Peraí, dá sim Ah, entendi Você tem que correr na moeda Agora faz mais sentido Vamos pegar um negocinho aqui de correr Ó, já tenho 13 Ah, eu ia pegar a moeda ali Tenho 13 moedas já Ó, vamos lá tentar de novo A gente joga aqui a teia Ó, joga a teia Tá, joga de novo E aí depois corre Peraí, tem que ser Na hora certa Nossa, eu não consigo Fazer certo Ó, joguei Eu acho que eu peguei umas moedas ali, né Ó, aí agora Quando estiver perto É um pouco complicado aqui Jogar isso aqui Mas Aí Não Ele não vai na direção que eu quero Não Isso é o problema Ah, vou pegar essas moedas da tirolesa mesmo Não dá Enfim, esse daí já é outra partida Que eu resolvi me concentrar E participar da corrida Porque é uma corrida, galera Tá vendo esse negócio azul Essa marcação, né Azul que tá ali Conforme você vai seguindo ela Ela vai indo pra outra direção Que é uma corrida Então Conforme você vai Seguindo essa marcação Você vai ficando no ranking da corrida Tá vendo que ninguém tava Jogando a corrida E aí eu fiquei em primeiro lugar Então jogue Sem ficar prestando atenção Nas moedas Porque pelo que eu vi As moedas tem limite diário de 20 Então uma hora Você vai conseguir essas 20 Sem nem precisar Tá correndo atrás delas Tá Porque Conforme você vai jogando aí O parkour Você vai conseguindo as moedas E ó Até joguei bem dessa vez, né Tava jogando a teia lá O tempo todo É porque você tem que Mexer no analógico também Conforme você vai jogando a teia Aí fica mais fácil Aí depois disso que eu entendi Aí eu joguei a corrida Mais fácil aí Consegui completar ela E os tokens da oficina de criação também Agora eu já sei Como que a gente consegue A gente consegue Dois a cada partida Na oficina de criação É claro Se você jogar uma partida Na oficina de criação Você vai conseguir Dois tokens a cada partida E aí vocês viram Que o do Homem-Aranha É 40 ou é 60 Eu esqueci o valor Mas pro Homem-Aranha Do Miles Morales Você precisa Desses tokens Da oficina de criação E tem um login diário Tá aí a imagem Pra vocês verem A cada dia que a gente For fazendo login diariamente A gente consegue Mais desses tokens Então daqui uns Dois ou três dias A gente já consegue Ou se você não vai Se você não jogar muito, né Acho que você consegue Desbloquear a roupa Do Miles Morales, tá? E aí, ó Nessa imagem Mostra melhor Que eu consegui Dois tokens Da oficina de criação Jogando aí Esse modo Eu só não entendi O porquê não ter contabilizado Galera As partidas Porque Tava dizendo Jogue na oficina de criação, né Pra conseguir essa prancha E não contabilizou Nenhuma partida Que eu joguei Eu joguei umas duas Ou três Não sei se esse modo Do parkour Especificamente Não tá contabilizando Que na verdade Era pra contabilizar Era específico Pra esse modo Mas enfim Eu vou jogar outras partidas Depois na oficina de criação Pra ver se contabiliza E também temos o gelo, né A teia de gelo Que eu tinha até esquecido De mostrar pra vocês Então Você vai ter que defender Doze mil de dano Sim Doze mil de dano É até fácil, galera Parece pouco Parece pouco não Parece muito Mas é fácil Proteger doze mil de dano Com o gelo Então você utilizando o gelo E protegendo Você vai conseguir Esse gelo aí Totalmente de graça Que tá bem bonito Também E aí O que vocês acharam Desse modo Infelizmente A gente não consegue Desbloquear as skins Pra ficar com a gente mesmo A gente só desbloqueia Elas dentro do modo Pra poder jogar com elas Então Se você gosta aí Do Homem-Aranha Quer ficar utilizando Essas skins Jogue lá o modo Pra você conseguir elas Que é a única forma Mas espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa aí seu like Se você for novo Se inscreve no canal Não esquece De ativar o sino Pra não perder Mais nenhum vídeo Aqui no canal E agora sim Tchau galera Até o próximo vídeo